Oi, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade de fazer um vídeo para vocês. Eu vim trazer hoje para vocês, faça você mesmo, você fazer aquela decoração na sua dispensa com esses potes que a gente costuma comprar eles assim, dessa forma, tá vendo? E aqui eu fiz essas tampinhas parecendo madeira, tá vendo? E eu vou ensinar aqui para vocês como é que é feito essas tampinhas. Bem, eu já vou aqui pedindo para quem não é inscrito no meu canal, já se inscrever, dá aquele joinha de incentivo, compartilha meu vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação por aqui e, se possível, compartilhar e me seguir no Instagram, lá eu sou Eli, underline decorrequinte. Gente, para fazer essas tampas aqui, esse contact, comprei esse rolinho, vou precisar de uma régua para medir a espessura, né, a largura da tampa, uma tesoura, aqui eu tenho algumas etiquetas que eu comprei, como eu não tinha aquela canetinha de giz líquido, eu utilizei essa bisnaguinha aqui, ó, tá vendo? Acrilex branco em relevo, aí eu fiz o nominho, tá? Então, vamos lá, passo a passo, passo a passo. Eu já tinha medido aqui a espessura da tampa, tá vendo aqui, ó, essa espessura aqui, e tinha, eu medi um, quase um e meio, tá? Recortei e depois eu peguei e vi a tampa, ó, e fiz o círculo, mesmo, né, ficando desta forma e recortei. Vamos lá. Estou medindo aqui agora, né, um centímetro e meio, é legal que esse contact, ele tem essas risquinhas, né, esses quadriculados, então dá para a gente fazer um recorte bem certinho mesmo, tá? Estou medindo para poder estar recortando e fazendo a primeira parte, que eu vou começar sempre com a lateral, sabe, da tampa. Aí eu vou colocar aqui esse pezinho, que é o próprio pote, para não enrolar aqui o contact. Aí eu vou recortar aqui, bem certinho. Agora, é só tirar aqui, né, a parte branca do contact e colocar aqui na tampinha, né, acerta bem certinho aqui na borda da tampa e você vai passando, ó. Vai ajustando com o dedo e uma dica que eu vou dar para vocês, é que depois que a gente passa todo o contact, né, que eu estou passando aqui na borda, na lateral, né, da tampa, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a tampa e levar para o fogão, porque eu levo até a boca do fogão, né, por conta que a temperatura, né, a temperatura do, do fogo, ele vai fazer com que o adesivo do contact segure melhor, entendeu, e tenha mais facilidade para que a gente possa estar tirando aquelas imperfeições do contact. Mas se você também tiver um secador, não tem, é melhor ainda, né, porque eu não uso secador, então eu vou levar até a boca do fogo, aliás, do fogão. Aí eu deixo assim uma distância, só para pegar mesmo um pouquinho a temperatura, né, e para ficar mais fácil para fazer o acabamento. Agora que eu fiz isso, eu vou agora pegar a parte, grande, né, redonda, para estar fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui na lateral. Aqui, ó, tá vendo? Eu já estou, já fiz, né, vou passar aqui o lápis, tá vendo? E agora é só recortar. E agora é só recortar. E agora já está prontinho, aí você vai só apertando para tirar assim um pouquinho as imperfeições, né, enquanto ele está bem quentinho ainda, morno. Aí você terminou e ficou simplesmente lindo, gente. Olha isso aqui. Depois que você termina, que você vê o resultado, né, você fica muito feliz com o resultado quando dá certo. Então, ficou dessa forma aqui. E eu simplesmente amei. Gente, minhas amigas e meus amigos, eu simplesmente adorei. O que é que vocês acharam? Ó, eu coloquei aqui, ó, nos quatro potes que eu tenho. Esse aqui, eu quis deixar ele assim com essa... Eu fiz o teste para deixar assim com essa bordinha amarela, mas eu não gostei muito não, viu? Eu preferi deixar assim, ó. Assim eu achei que ficou mais bacana, gente. Ele ainda está um pouquinho quentinho, então você vai passando o dedo para ele ficar bem aqui apertadinho, tá bom? E ficando... Mas mesmo foi dessa forma aqui, deixar ele todo assim. É como eu estava falando, como eles estão ainda um pouquinho morno, né, mas aí você vai passando o dedo que vai tirando todas as imperfeições, mas eu acho que o resultado ficou muito bacana. Eu usei essa cor, né, que imita uma madeira, porque os potes de tampa de madeira, eles são bem carinhos, né? Então, esse papel aqui, ele deixa realmente parecido com tampa de madeira. Olha isso, gente. Ali está a baguncinha, tá vendo dos recortes? Tá? Mas eu acho que ficou muito bom. E ainda sobrou muito ainda papel. Eu esqueci de falar para vocês quantos metros tem aqui nesse papel e quanto eu paguei. Deixa eu ver se eu vejo aqui para falar para vocês. É rolo de PVC autoadesivo, ó, autoadesivo. Tá vendo? Dimensões de largura 45 centímetros, 2 metros. Eu achei que ficou perfeito, tá vendo? E ele imita, né, essa madeira, tá vendo, papel. Você pode fazer outros trabalhos, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentam aqui, gente. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Aqui, esse aqui, ó. Eu mesma que fiz, ó. Ficou meio falhados, mas eu acho que ainda ficou bacana, né? Coloquei aqui também fubá. Aqui, açúcar. E esse aqui, eu tinha com o nome farinha. Tá vendo? Já prontinho. Eu mandei imprimir. Mas eu acho que o resultado ficou muito bom. Deixa aí os comentários de vocês. O que é que vocês acharam, tá bom? E um beijo pra vocês. Não esqueça de se inscrever. Compartilhar o meu vídeo com alguém que goste desse tipo de conteúdo. E me segue lá no Instagram. Lá eu sou Eli, underline, decorrequinte. E ativa também o sininho pra que possa chegar as notificações pra vocês. E vocês não perderem nada por aqui. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.